O programa Idiomas Sem Fronteiras, lançado ontem pelo Ministério da Educação, abre na próxima sexta-feira as inscrições para cursos de língua francesa. Além do francês e do inglês, o programa oferece aulas de espanhol, italiano, japonês, mandarim, alemão e português para estrangeiros. Foi publicado hoje o primeiro edital do programa Idiomas Sem Fronteiras, criado essa semana pelo Ministério da Educação. Serão 1.500 vagas para cursos online de francês, ministrados pela Embaixada da França em parceria com a Aliança Francesa. As vagas vão ser distribuídas entre os alunos de 72 universidades federais e estaduais e 23 institutos federais credenciados ao programa. As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no site do Idiomas Sem Fronteiras. O prazo vai do dia 21 de novembro até 8 de dezembro, ao meio-dia.